O governador do estado de Rondônia, coronel Marcos Rocha, assumiu o comando do novo partido União Brasil, que é uma unificação entre o Partido Social Liberal, PSL, e o Democratas. O lançamento da nova sigla aconteceu em Brasília e contou com a participação do presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar. Nós queremos dar continuidade a essa administração exitosa que o senhor tem, governador. E eu tenho absoluta certeza que o União Brasil, em Rondônia, será um dos grandes partidos e congregará, certamente, as grandes inteligências e qualidades e quadros de todo o estado de Rondônia. Então, eu como presidente do União Brasil, hoje, convocado nessa eleição entre os dois partidos, DEM e PSL, ficamos felizes. O partido contará com uma das maiores bancadas do Congresso Nacional e fará oposição ao atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Já em Porto Velho, foi realizada a posse do novo Diretório Estadual do Partido Republicanos. Realizada no auditório da Faculdade Unopar, a vaga que foi muito concorrida, agora é ocupada pelo deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alex Redano. Nosso partido, realmente, vem nos surpreendendo, não somente em eleitos, mas também com filiados. Nós, nos últimos dias, também devido à divulgação desse evento, aumentou muito o número de filiados. Nós estaremos iniciando campanhas municipais. São vários municípios que nós lançaremos campanhas para a filiação de novos membros. O Republicanos é um partido que está crescendo em Rondônia. E nas últimas eleições, conseguiu eleger dois prefeitos, três deputados, cinco vice-prefeitos e também 43 vereadores.